O programa Cheque Mate está de volta e continuamos conversando com o produtor cultural, a Mauri Júnior. A Mauri, nesse período eleitoral, muito se falou sobre lei Rouanet ou lei Câmara Cascudo, mas o nosso público, o telespectador em geral, não sabe muito bem como é que funciona, para que serve. Será que você poderia falar um pouquinho sobre essas leis? Com maior prazer e bem didático, porque é importantíssimo a gente entender como funciona isso, para não dar margem à demonização das leis de incentivo, que são fundamentais. E elas precisam continuar e eu tenho absoluta certeza que elas vão continuar, porque senão vai haver um apagão cultural, na produção cultural do país. E para você mudar, acabar com uma lei, você pode até reformular, e é de extrema importância todas as três leis que nós temos hoje postas, a Lei Rouanet, na Nacional, ligada ao Ministério da Cultura, a Lei Câmara Cascudo, ligada ao Estado, que é o ICMS, que é gerida pela Fundação José Augusto, a qual eu administro, e a Lei de Almaranhão, que você tem isenção do ISS ou do IPTU, que é do município, da Funcart. É fundamental essas três leis, porque onde você chega, você sempre tem uma produção cultural, um livro, um festival de música como o Mada ou do Sol, o Festival de Jazz, o Festival do Teatro Infantil, o Festim, os concertos da Orquestra Sinfônica do Natal, as quartas clássicas lá no Teatro Riachuelo, uma vez por mês, gratuito. Onde você chegar, tem uma produção que recebe o recurso da lei. E como ela funciona? Você coloca um projeto, você preenche um formulário, na Lei Rouanet Nacional é online, na Câmara Cascudo e na Djalmaranhão é a formulária de papel, onde você digita, vai lá, pega a sua documentação, pega orçamentos e entrega nas secretarias, nos órgãos públicos. Isso é avaliado, aprovado e você recebe um certificado, que nada mais é do que um papel, um título, para você ir bater na porta das empresas. Então, quando você aprova, esse dinheiro não cai automaticamente na sua conta. A luta só começa, você tem que convencer uma empresa, ela deduzir o seu imposto, acreditando no seu projeto para que você possa realizá-lo. Aí a batalha, ela é parcialmente concluída, depois você tem que realizar, depois prestar contas rigorosamente fiscalizadas, tanto pelos órgãos de cultura como os órgãos de controle, controle, procuradoria do Estado, do município e tal. Então, é todo um trabalho árduo. Então, é preciso que as pessoas entendam que, quando você aprova um projeto, não cai diretamente na sua conta isso aí. E é importantíssimo esse tipo de mecanismo cultural, claro que precisa de modernização. A Lei de Almaranhão está passando atualmente por uma modernização, por uma atualização. A Lei Câmara Cascudo, nós enviamos uma modificação, mas ela precisa de uma atualização ampla. Ela é de 97 e precisa, até hoje não foi modificada. São 21 anos e precisa realmente atualizá-la. A Lei Rouanet também precisa. É a que funciona melhor. A Lei Rouanet, o Fundo Setorial do Audiovisual, a Lei do Esporte também. Então, são mecanismos importantíssimos. Agora, a gente não pode confundir a lei, as leis de incentivo, o mecanismo de lei de incentivo, que é o mercenato, com a importância de se ter efetivamente os fundos estaduais, nacionais e municipais de cultura. Eles, sim, devem ser geridos também pelo poder público, mas que funcione efetivamente, que são para projetos que têm pouca visibilidade comercial. Aí, sim, eles precisam. O problema é que não se tem condições. Vocês terem uma ideia, a Fundação José Augusto, que eu sou gestor, a gente administra o Fundo Estadual de Cultura. A previsão no orçamento é de quase 2 milhões e meio. Nós executamos R$ 145 mil apenas, como é de tal RN Junino, pela atual situação econômica do Estado e do país. Eu também entendo, quando eu vou lá brigar com o planejamento, com o governador, eu vou pedir a ele, mas quando a gente vê, nós temos um orçamento na Fundação José Augusto de R$ 34 milhões, onde R$ 29 milhões é só com a folha de pagamento. Então, executar um Estado com 147 municípios, você executar com quase 50 equipamentos, mais de 30 casas de cultura, a gente executar com 5 milhões ano, é muito difícil. Então, a gente está aí à mercê de um... de uma fusão da pasta da cultura nacional com outras pastas, pode ser um caminho. Dizer que é o desejável, eu acho que não deveria. Mas se está posto dessa forma, tudo bem, mas que tenha uma ligação, e que a gente desenvolva mais a economia criativa, que a gente possa ter áreas afins com tecnologia, com... já se fez com a educação e com esporte. Acho que não é esse o caminho. A gente tem que estar... a cultura tem que estar ligada mais à tecnologia, a uma coisa mais da economia criativa, nesse formato que a gente possa desenvolver ainda mais a indústria criativa. Mas as leis distintivas são fundamentais. Eu tranquilizo muito as pessoas, os produtores, os artistas, isso já me angustiou muito, mas hoje eu vejo que as pessoas têm entendido melhor isso, e elas sabem que 90% das produções hoje culturais, que os bens que ela encontra, gratuito ou até pago, vem das leis de incentivo. E a gente precisa, na verdade, como eu já disse, brigar e cobrar um efetivo... Os fundos de cultura existem, que existam realmente, mas não acabar com as leis de incentivo. Certo. Vamos para mais uma pergunta dos estudantes, agora com a Carla Mariani, do curso de audiovisual. A Mauri, depois do acontecido no Museu do Rio de Janeiro, algumas cidades passaram a ter uma vistoria mais rigorosa. Isso vai acontecer aqui em Natal também? E será que a partir de agora os bens culturais podem ser mais valorizados? Sim. Aquilo foi uma tragédia sem precedente, incalculável. E, claro, não vai acontecer, já está acontecendo. Os órgãos de controle têm feito fiscalizações muito sérias. Vou falar agora um pouco sobre os equipamentos da Fundação José Augusto. Inclusive, recentemente esteve. Eles estiveram lá no Museu Café Filho, Memória Câmara Cascudo, no Forte dos Reis Magos, que está em reforma. O Museu Café Filho a gente já entregou, já reformou. Vai ter agora a espografia nova. Memória Câmara Cascudo, nós também já reformamos, restauramos. E só falta, ainda falta a espografia. O que é a espografia? É todo o conteúdo museológico para poder, como Memória Câmara Cascudo, ter o que mostrar da história de Câmara Cascudo, Café Filho e Idem. E o Palácio da Cultura também está tendo a sua reforma, seu restauro. E, realmente, é uma discussão muito ampla. Todos esses prédios estão sendo reformados e restaurados pelo governo cidadão, que já contempla toda a questão da segurança, de combate a incêndio, brigadista, bombeiro. Ainda está aquém do que a gente precisa. Isso é fato. Mas a gente só desperta quando acontece uma tragédia. O Museu Nacional do Rio de Janeiro já estava pedindo socorro há muito tempo. E o que a gente precisa disso é, claro, é um amplo cuidado do poder público, mas também da população que cobre, que frequente, que veja a importância de ser pago. Aqui a gente tem essa dificuldade também de pagar para entrar. Eu defendo muito que todos esses museus, que equipamentos culturais sejam administrados por PPPs, parcerias público-privadas, como é o Museu do Amanhã, como é o MASP, enfim, como são tantos museus e equipamentos, o MAR, o Museu do Rio de Janeiro, e tantos e tantos e tantos, porque eu acho que esse é o melhor caminho para administrar, porque você tem uma... não são empresas, são organizações sem fins lucrativos, que administram, que têm experiência com a manutenção, com toda a pesquisa, com projetos. Então, nós vamos ter, no ano que vem, todos os equipamentos do Estado restaurados. A Fortaleza dos Resmagos, com uma restauração de 4 milhões em novembro do ano que vem, o Palácio da Cultura em outubro, o Teatro Alberto Maranhão de volta em junho, quase 8 milhões de restauro. Nós vamos ter a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, por ontem, em março, o que é o Palácio Sobradinho da Rua Chile. Então, são todos esses equipamentos, de volta, a população, centenários, a Fortaleza dos Resmagos já tinha muitos anos que não passava, voltou para a salvaguarda, a administração do Estado, tudo começou ali na Fortaleza. Imagine como é você restaurar um prédio daquela magnitude, dando acessibilidade, dando toda a dignidade, banheiros, hidráulico, elétrico, não é uma obra fácil. Agora, a gente precisa de capital humano e de uma administração, efetivamente, que funcione, porque senão vai voltar, em um ano, se deteriora e volta, são milhões jogados fora. Vamos para mais uma participação dos estudantes, quem pergunta é a Manuela Torres, do curso de Jornalismo. Olá, Mauri, tudo bem? Tudo bem. O próximo ano, de 2019, será um ano de novos governos, tanto a nível federal quanto estadual. Eu gostaria de saber como o senhor avalia possíveis mudanças no Ministério da Cultura. Isso, falei há pouco, isso nos preocupa um pouco, mas o mais importante não é ter, não é a gente defender apenas a existência do Ministério, é que a gente defenda a permanência, ampliação e efetivação das políticas públicas. Pode voltar a ser uma secretaria, isso pode ser um caminho. Agora, o que precisa ter orçamento, é que esse orçamento seja cumprido. A gente precisa que a Lei Rouanet permaneça, que ela se atualize, a gente precisa ter um Fundo Estadual de Cultura. Por exemplo, eu acho muito difícil um governo federal mexer com o Fundo Estetorial do Audiovisual, a Ancine, que são entidades, há um lobby muito forte, há uma equipe, é um mercado altamente forte, é um mercado audiovisual no país. Então, você não mexe, que gera muito dinheiro. A gente falando sobre isso, que as salas de cinemas aumentaram, mas houve uma queda no público, mas o faturamento do audiovisual, que aí você inclui games, jogos, cresceu, chegou a 250 milhões no Brasil. Então, é um número muito amplo, quando você fala, a economia criativa já gera 2,3% do PIB nacional. Isso é muito dinheiro, isso é muito amplo. Então, você não mexe de uma forma. Agora, o que a gente precisa é deixar a politicagem, como eu digo, e a gente discutir a política pública realmente. Sair do partidarismo. Me preocupa, claro, eu fui ler o plano de governo, tanto de um candidato, como do outro, o presidente eleito, não cita a cultura em canto nenhum. Mas não quer dizer que ele não citou, que ele não vai fazer nada. É um... Acho que a nossa cultura, o povo, a nossa raiz, os legados, são muito mais fortes. Então, cabe a nós defendermos e também buscar medidas. Isso eu digo com todas as esferas, nacional, estadual e municipal. Então, o grande desafio hoje é a economia. Porque, falando uma coisa rápida e sintética, a gente tem sentido uma queda. Tem pessoas que... Eu converso muito com o meu público há muitos anos no teatro, tanto no Alberto Maranhão como no Teatro Riachuelo. Pessoas que iam toda semana ao teatro, passaram a ir a cada 15 dias. Quem ia a cada 15 dias, passou a ir uma vez por mês. Quem ia uma vez por mês, passou a ir uma vez a cada três meses. Escolhe o que vai. Então, isso é rápido e sintético. A gente percebe isso muito rápido. Eu tenho, claro, ainda tem uma caixa de pessoas que conseguem... Eu conheço pessoas que frequentam, por exemplo, o Teatro Riachuelo e vão a todos os espetáculos. Enfim, até uma ocupação na vida de algumas pessoas. Quando a gente observa também uma outra questão, é o grande gargalo da produção cultural. Aí eu falo como presidente da associação dos produtores. É a falta de espaços culturais. Então, eu acho que a política do atual governador Robson foi muito importante porque ele está restaurando e devolvendo à população os equipamentos. Só que a gente vê um outro problema. É quem vai administrar? Quem são as pessoas que vão cuidar? Porque o problema não é restaurar, é manter, é a manutenção deles. Natal, com quase um milhão de habitantes, nós só temos um teatro público de médio porte, que é o Teatro Alberto Maranhão, que está fechado. Está em restauro, 10% da obra. Deve reabrir em junho do ano que vem. Natal, com a produção pulsante em música, em teatro, em dança, grandes companhias, tem que ter, no mínimo, no mínimo, três teatros de médio porte. O que é médio porte? É entre 700 e 800 lugares. No mínimo, nós só temos um. Então, a produção cultural fica dependente de um teatro particular, que a minha empresa produz lá. Mas quantos produtores não produzem? Não só isso, quantas pessoas não podem assistir? Quantas ligações, nesses anos que o Alberto Maranhão está fechado, quantas pessoas que cresceram comigo, eu já produzindo, dizia, Mauri, eu não tenho, que desde Gesiel Figueiredo, há 30, 40 anos atrás, que estavam acostumados a todo domingo ter seu espetáculo infantil ali no Teatro Alberto Maranhão, não tem mais essa cultura, esse programa, esse costume de assistir seu espetáculo, porque ela só tem, ela sempre se programou a isso. Ela pagava antigamente, eu sou da época, quando eu comecei, era 12 reais inteira e 6 a meia. E foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, hoje, para você assistir um espetáculo no Teatro Riachuelo, no mínimo, o ingresso a meio, a meia entrada é 60 reais. Então, e para o inteiro é 120, 150, 160. Então, isso impacta na economia, quando você tem uma economia difícil, e em crise como a nossa. E a cultura é o primeiro a sofrer. Você tira o supérfluo. Então, alimentos e bebidas crescem, mas a cultura e o entretenimento descem. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente continua com esse papo. Checkmate volta já.